E veja agora as notícias que foram destaque nas redes sociais no fim de semana. Está no ar o Giro de Notícias. Neste final de semana, o motorista de um carro perdeu o controle e capotou na estrada Murilo-Miar, na altura do quilômetro 9. Não houve feridos. Uma árvore caiu em cima de uma casa no distrito de Amparo e destruiu parte do telhado. Ninguém se feriu. Na noite de sexta-feira, um homem de 35 anos foi preso com 7.420 papelotes de cocaína no bairro de São Jorge. Na manhã de sábado, um carro bateu na traseira de um ônibus municipal no cruzamento entre o bairro Catarsione e o Parque Santa Luzia. Ninguém se feriu. Em Rio Grandina, dois veículos colidiram. Segundo informações, um dos motoristas estava embriagado e foi encaminhado para o Hospital Municipal Raul Sertã. No sábado, a mata no alto da vilagem pegou fogo embaixo das torres de energia. Na manhã de domingo, o motorista de um carro perdeu o controle do veículo e colidiu contra um poste na via expressa. Segundo informações, não houve feridos. Na tarde de domingo, na rua Coronel João Teixeira, em Conselheiro Paulino, o motorista de um carro perdeu a direção do veículo, entrando numa garagem que estava fechada. Duas pessoas se feriram e o corpo de bombeiros foi acionado para prestar socorro. E aí